Ó, eu fiz lá, né? Mostrando, tô achando as novas. É, instantâneo. Eu queria deixar lá os novos, não falei isso. Caraca, véi! Meu Deus, eu não vou estar igualzinho, cara! Eu não, vai, vai, eu vou acertar, se você não for. É, se continuar, se lasca, véi! Let's play, let's play, Neslok. Eu só acho que não vai conseguir igual. Ah, aconteceu algum imprevisto de sua tampa aí, não vai conseguir jogar. Conta. Ah, e esse aí vocês me tiraram, foda-se. Esse aqui? Tem que furar o teclado. Não, não precisa configurar, é só se apertar, deixa eu ver. Não, esse aqui acho que não vai conseguir. Não, cara, é porque tem que conectar, ó. Vamos ver, ó o pau, sim. Aí, ó, mexe aí, viu. Eu coloquei, ó. Ah, você punhou? Eu punhei. Caralho! Olha, Neslok, se é o pau-player que você é, mexe aí. Não, peraí, pô. Eu acho que é melhor colocar 50, pô. Ahn? Eu acho que... Oh, não! Não, não, é... Tô esquecendo, cara. O que? Não, não foi. Ai, meu Deus. Vai que não mexeu não o negócio. Deixa eu ver se a gravação tá intacta. Ah, ela tá gravando. O que será que é ele, né? Seu é o primeiro. Eu sou o quarto. Seu segundo. O rei Zoka dos irmãos? Não, seu segundo. Eu sou o mar... Peraí, peraí. Caraca. Maricar princesa. Sabe que eu tenho que mexer aqui? Ah, eu não tenho que pensar no jogo das outras. Ué, isso daí não é jogava... Não. Ah, é, mas não jogava com esse não, pô. Jogou? Não, nós jogava... É que eu esqueci. Nós jogava com esse preto e o Xbox, né? Por isso que a guitarra. Eu achei que nós jogava com esse, por isso que... Não, mas nós usamos esse daí, pão, pra jogar o Smash. É, ó. Ele nos reconheceu aí. Então, bora lá procurar. Tá vendo? Sabia que é o que você me imprimir? Essas pragas, véi! Esse controle tá em outra porta, mano. Onde que nós usamos essas portas? Esse controle tá em outra porta. Nós pusemos ali na frente, não foi? É, controle... É, controle... Pra cima. Pra cima, só pra lá. Oxe, o negócio tá descido. Controle 4. Não, daí eu, senhor... Eu não leio. Não, deu. Vou procurar, então... Desconectado, ele fala que tá desconectado. Input 1. E o input 0? Então, é porque a porta lá tá... Desconectado. Tá, não, véi. Tá, tá, atualizar. Desconectado no 2, ali? Tá, não, véi. Ó, aqui, ó. É, ó. Ah, esse negócio aqui tá dando pitinho, meu. Ó, aí, ó. Tá vermelho agora. Vai, mexe aí. Ó, vou atualizar. Ó, vai, que pena. Ah, não. O twin. Vai, mexe aí. Aê. Mas vai dar errado de novo, você vai ver. Já não, vai dar uns. Dá, né? Ó, caralho. Ó. Tudo errado, tudo errado. Pronto. Ó, pai. Isso é o segundo, né, ó. Tá vendo? Você pegou o Mario Party, né? E os botões, eu não sei quais os botões do teclado, cara. É, é por aqui, ó. É desses três, né? Eu acho que é melhor pôr 50, porque a gente joga, mas eles não. Verdade, então... Ah, você pegou o Eduardo. 4 player. 50. Né? Isso. Cadê? Isso. É, é, é. Isso é o terceiro. É X, né? É. Olha aí, Neizoca. Olha a duplinha que eu comilhando aí. Tem vez que eu pegar a tartaruguinha e o trem, ó, pai. O trenzinho ali. Pronto, é tudo. Meu Deus, que da hora, cara. É, dá start aí. Vai lá. Pronto, aqui. Vou achar um pouco. Essa voltava a tela ser de 100 polegadas, né, compadre? Pra cada um ficar dentro de sua telinha bonitinha. Vai aí, pai. Essa aí é da linha, ó. Eita aí, vai. Ó, o que eu vou botar aqui? É uma pena que não tem como colocar boot, né, mano? Só... Desde o 64, eu pensei que é isso. Qual que eu tira a boot ali? É nos gatilhos, pessoal. Eu acho que é... Não. Não, pra tirar é no bobol. É no bobolinha ou quadrado, né? É no bobolinha, né? No quadrado, né? Acho que o bobolinha também faz. Os gatilhos, né? É pra trocar de personagem da Drift, entendeu? Ah, tá. O que eu vou lá, cara? Por exemplo, aí, ó. Muda de bonequinho, né? Agora você vai pegar outra coisinha, entendeu? Entendeu, né, pai? Você caga poder duro. Você tentou me acertar, só que você é a proteção. Não, não. Você não tá tão ruim jogar aqui, não? Cara, pai, tá bom comparar com aquele monitorzinho com as faixas, né? Não, eu falo, eu vou jogar muito, é claro. Ah, sim? Não, mas eu tô fazendo... Não, que tá ótimo, cara. Não, eu tô falando pro pai, sabe? Que é bem melhor do que cara jogar com o monitorzinho lá, que acaba com o pai. Aqui não tá jogando lá, mas você não tá jogando lá. O pai é a princesa Beat, por mais... Cara, eu só tô achando o Drift, velho. Meu Deus, onde fica o Drift, velho? O Pabllo! E aí, o Drift aqui, né? Cara, tô tentando testando aqui, eu tô em primeiro. Pabllo. Vamos, o Drift aqui. Ih! Oh, caramba! Ah, pai, mó frio o carro por isso. Você vai tentar meio quietinho. Mas como é que vai, né? Não dá pra segurar o casco se não vai acertar isso. Segurar não tem nesse aqui. Não tem, não tem não, Neizo. Tem como você atirar pra trás ainda, mas... Mas a... Fazer o que o Neizo tá falando tem problema. Ah, vai, velho! Acho que é segundo, né? Cheguei em último, velho! Sacanagem, velho! Cheguei em último. Vai ter... Esse aqui é um teste. Olha, Neizo que em segundo eu vi, ó... Deu pra pegar aí? E eu acho que cê... Não deve ficar pegado? Não, reinicia. Não, mudou a tela. Que é o seguinte. Vocês conseguem fazer Drift? Não sei. Epa, é o outro aqui, ó. Ah, é que é assim... O Ney, pra trocar personagem e dar Drift, é os gatilhos. Pra atirar é aqui, ó, nos botão. Que é o qual. Tá bom, tá? Tá bom. Tá confortável, então, bora. Aí, cê de bolinha na tela, cê de bolinha. É o mapa do Sunshine. Claro. Cê de bolinha, Fabio Ney. Ela parou de novo. Eu não pariu a Fabio Ney. Nossa, aqui, cara, é difícil. Não é que nem no Mega 4, que eu vou fazer usar o turbo. Tipo, o timing é mais... Estreito, sabe? Eu acho que é lá. Não tá nessa coisa. Caraca, foi tentar pegar a atalha aqui, Deus do céu. Nossa, a patela grande é tão boa, cara. É, ó, a direita. Ai, que digo. Minha, é tipo, cê não precisa ficar assim no esforço. Pra você enxergar, né? Tá, com o casco trípulo lá. Os invejosos. Os invejosos. E, Ney, como é que tá o casco triplo aqui, ó? Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. Ah, meu Deus. Ah, não, velho. Precisa a bitch estar com o casco azul ali, velho. Está com o casco azul ali, velho. Vou acertar, vou acertar. Não, você fica quieto com os caras, né? Não, meu Deus. Eu tô muito quieto com o velho de chão. Você tá muito quieto com o velho de chão. Eu tô quietinho, não tá vendo? Ah, ali, uma ali pra me acertar. Você acertou em primeira. Pode gravar. Ah, eu tô ficando calo. Caraca, Ney, não põe isso, velho. Você pode seguir no mundo direto. Ah, Neyzo. Caraca, Neyzo. Uma beleza especial. Ai, pô. Caraca, Neyzo. Eu tô atacando o balão. Nossa, na minha frente. Não tem alguém com o diarreio, velho, velho. Oi, eu tô de bom. É, Neyzo, caiu com o Digicong. Porra. Porque assim, Neyzo, cada personagem tem seu poder principal. O Digicong é as bananas, né? Porque é macaco, né? Ó, o macaco. O Neyzo tá pro prêmio, velho. Não, não, não. É a vez que eu pude. É o Raiz, você deixa que todo mundo tem. Ah, que legal. Porque eu fui explicar, papai, né? Podia eu deixar o prêmio da raça? Perde o meu poder. Perde, cara. Aqui é uma praga, você não pode guardar poder, não. Não, Neyzo, se você tiver casco triplo, usa, velho. Ah, Neyzo, tem uma coisa. Casco triplo, ele dá só taruque, entendeu? Ah, meu velho. De novo, cara. Chega em terceiro. O pai é sempre ruim. Isso é ruim, né? Ah, sempre o último dela. Eu já vi por você, que tava em longe. Olha, ele já considerou que ele chegou primeiro em terceiro da última? Agora? Deixa eu ver. Caramba, velho. Ele tá com um ponto já. Eu também. Nossa, espera do ver. Cada um tem um ponto. Dividir certinho. Vé, gente. Um ponto pra cada. Dá pra eu mudar o botão do Drift. Deixa eu ver. Deixa eu ver. De quando essa máquina tá aí? Não, eles praticamente só ficam no GameCube, cara. Tem God of War, tem os jogos. É que eu com God of War, tô querendo jogar outra franquia. Eu terminei já. O 1 e o 2. Mateus do PSP, que eu não joguei ainda. Pra quem tá acostumado com o GT64, Mateus do PSP, que eu vou jogar outra franquia. Eu vou jogar outra franquia. É luxo, né? Depois vamos pro Smash, né? Smash Brown. Nossa, mano, jogar o Brown aqui é muito bonito o jogo. Change Corpse aqui. Coloca uma. É muito bonito aqui na tela. Baby Park. Esse aqui é uma noriha, é bem curtinho, só que... É que é dos bebezinhos, né? Aí o bebê Mario e o Wii, sabe? Não sei o assunto lá, cara. Não sei. Cara, esse mapa aqui eu arregaço o Gabriel. Olha de novo. É, cara. Aqui é... Ó, esse daqui eu arregaço todo mundo. Isso tem que mudar. Toma, pai. Isso aí é que tem um rapizão ali, ó. Tip de ombro, cara. Toma, aí. Tip de ombro, você não controla ele. Ele controla sozinho, cara. Cara, esse campo, você não? O drift, né? Mano, que burrice, cara. Toma, ali. Não, não, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Gabriel também tá comendo calor, papai. Para com ele. Isso aqui é uma... O pai tá vendo me agredir, meu. O bau, o papai bau, você tá vendo me agredir. Nossa. Ah, ele tem pedido o casco verde, exato. Eu sou o casco verde. O que você acerta aí? Olha ali. É? Olha aí, ó. Vai te dar um futebolzinho. Não! Valeu, olha aí. Ah, não é. Falta mais gus, pizza, porque como é que curtiu, né? O que você tá vendo a gravação? É o pai. Não, não. 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 Eu peguei a estrela e passei de todo mundo, cara. Poxa, eu peguei a estrela e passei de todo mundo, cara. Eu te passei bem na hora ali. Eu não sei o que aconteceu. Caraca, velho. Você tá corrida toda no filme. Nada. Cara, são três botão. Drift, tiro e... E acelerar. É. Esses são os principais. Eu acho que eu vou... Nada, eu peguei a estrelinha ali e passei de vocês tudo. Olha, esse mapa aqui do deserto, cara, tem os furacão. Eu não tenho os arébobelizmo. Não, não é só que aqui... Você tá conseguindo os quatro? Não, os quatro não. Eu fiquei em último. Caraca, velho. Ô, desgrama. Mas eu não tenho princesinha que você me faz isso comigo. Odei. Você passou tudo menos eu. Sabe o timer ali? Só eu que eu consegui passar. Só eu que eu consegui passar. É só você. É quando o timer aqui é complicado, né? Tipo, é quando tá quase... Quando vai começar, quando vai dar o voo, sabe? Tchau. A areia me levou. A areia me levou. Ai, a doi, palha. Não, o pedido olha. Tá com o desloca lá. O papai só tá passando de mim aqui. Toma, né? Ah, não, velho. Tchau, papai. Ai, cara, é pesado. Pô, papai é bom, não. Nós, né? É um negócio da Pitkin. Agora nós não descobrimos que nós nunca jogamos. Ah, droga, tudo me pega, mano. Será que você pega o Plutão dos obstáculos lá? Ah, é, acerto, Piel. Vou desacelerar aqui pra não ser acertado, tá ligado? Obrigado, velho. Vamos ver. Passei, passei. Vai bati. Arroma mais um! Ah, não! se acertou no biel capelão não ficou sem os cascarados não sabe qual os números se eles vêm aqui eu tô aqui olha aqui é porque tem as proteções, se o casco governamental vim se você usar uma banana, o casco sem pedra entendeu? Não dá uma balança! Não dá uma balança! Não dá um problema! Ah não! Sai Neison! Sai Neison! Tem um que tá em último que não saiu no último. Não! É eu! Não! Não! Acertei! Não! Acertei! Não! Ah droga errei os cálculos matemáticos! Ganhei! Boa caramba velho! Pô... O Cérego não conseguiu acertar! Conseguiu! Porque assim Neison, se você saber veio usar o casco, quando você virar, você E se eu passo um pouquinho antes, aí você põe! Olha aí, olha! 2 pontos! É, acabou! É isso! É, só que eu tô percebendo que minha plantação lá tá ganhando vocês tudo! Qual? Cadê? Mostra! Não parece nenhum outro cara! Não parece, aqui óbvio! Aí, essa daqui é a última, né? Aham! Aí, desse copo! É! Ah, então bora com a próxima! Ó, esse aí, ó! Orca! Tem uns carros pra atrapalhar! O cara vai apertar? Não, né? Só que quando dá um, assim, ó! Entendeu? Não, é engraçado que você veio pra cá quando a gente dominou isso, não é? Aprendeu isso ontem, praticamente! Ontem não, antes de ontem! Não, sei lá que dia foi! Não, deve quando eu... Olha a banana, né? Pra mim nem cadê! O cara ri, meu! Pô! Eu não entreguei nada! Ah, não! Caraca! O Fábio Ney é o terceiro ali, meu! Ah, então eu sarei! Ah, então eu sarei! Ah, então eu sarei! O cara desumindo da boca! Tu morre, hein! Pô, é papai que tá pegando tudo aqui, velho! Papai Bons é muito bom! Ah, mas eu já não vi os caras, mano! É o pai aí, só que tá afundado, velho! Deixa ele ver! Deixa ele ver! Você vai, velho! Sou filho do bolo! Eu sou bicho! Sai daqui, velho! Eu sou o porrinho! Vou atacar a caixa no poxito! Não, não, velho! Pô! Poc arrojando! Poc, railgando! Poc, railgando! Ué! Pinte, margem! Olha eles, tudo lá! Tudo juntinho! Você nunca vai acertar um casco gigante deles! Ou eu vim com a estrela! Poc! 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 Pô! Vai mesmo matarem... Ai! Ha! Só faltou uma ali! Olha a Nezoka passando por cima da puma, chiquinho! Oi, nenê! Eiii, beleza? Sai pra... Deixa eu trocar pro bando e dar um rumo. Não pode não, sai daqui. Apaga. Pega o vizinho dele. Pega o caralho. Ah, velho. Nós vamos cagar. Ai, meu Deus, chegou o cano. Sai! Sai daí, mano! Oxe! Eu jogo. Esse aqui não dá pra segurar, Ney. Você tem que jogar bem na hora. Vai na hora, né? É, você não segura com nenhum Mario com minha 4. Mas você adiantou bastante, velho. Caralho! Ah, não, velho! Vai passando! Não, Neyzoca. Caraca! Ô, meu, eu percebi uma coisa. Quando eu fui tacar o casco espinhoso no pai, o pai... Ah, ele mostrou os pontos, é verdade! Olha lá, ó. Bião. Ele tá empatado, velho. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Opa! Você tá perdendo, pai. É verdade. Você já chegou. 3, 2. Olha aí, ó. Eu tô no... Ó, no segundo terço. Aí eu falo. Isso daí é empatado, velho. Aí, meu, ó. Você vê aqueles... Eu não quero reparar naquela tela, velho. Aqueles coraçãozinhos da... Da Peach roubam o poder. Porque quando eu fui tacar o casco grandão no pai, a Peach sumiu com o casco. É. Aqui cada personagem tem um poder. O Bowser tem aquele cascão grande. Isso aí. E o filho dele, que é o... Ele voltou, isso aí. É. E o Bowser Jr, que é o... Que é o filho do Bowser. O que é o Mario? É a bola de fogo, eu acho, o Mario. E só filmar aquelas bolinhas. É, a bola de fogo é boa, velho. Isso aí que é outra habilidade, mano. Eu não sei. Ó, o Diddy Kong que tem um bananão. Que quando você bate, troca outras bananas, entendeu? É. Ó, Neizoca. Nossa. Eu tô com o meu poder especial, que é o cascão do Bowser. Eu vou jogar atrás de vocês. Ah, vai? Não, velho. É. Aí, Neizoca, como eu sou filho do Bowser, eu também tenho esse casco grandão. O que você viu, Neizoca? O bicho é tão ruim que o pai e o filho não estão da queda. Né? É, assim, eu só vim de derrapar aqui. Não tem mais suave, né? É, eu tenho que usar com... Tchau, Bel. Tô cheio de casa. Ah, não. Tchau, tchau. Tá do lado aqui. Poxa. Eu tô com o meu poder. Ah, ele ia levar a minha. Tá de perda. Eu bati no meu, gente, né? Taca uns cascos que vem pra acertar aqui em passar. Cara, meu 3zinho, cara. Quando eu tô sem poder, você aperta o botão de lançar poder, né? Só que ele... Ele faz o barulho tchuu-tchuuu. Aqui, ó. Aí, porque não dá pra ouvir, porque é bastante problema aqui. Desgrama, desviou. Poxa, você tá meio errado, hein, velho? Tô com um rabo de arroz, vai ver se vai ver aqui no jogo pra passar. É, já tá pegando! É, agora tá levando a área. Ah, não! Já passei em mim! Poxa, não! 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 É, não! Poxa, não, gente! Cé, por ia ver se você conseguir. Poço, não! Já sofri muita carta na brusa. Eu e Piana já sofrem muito com isso! No último desta estraga aqui! Só com as guardas até roxicos! Não, dá pra atraparia! Não, não! Piano, porque Skuli tá com com sangue pra usar aí! Meu Deus! O Mósip vai ganhar uns командos! Ah é!? Ah, é? Nhaaaah Desgraçado o batom Que você f*** Eu nem zoguei por causa de bolo AHAHAHAHAHA Isso aqui é maluco Vai bolo Vai pitiladona Vai pitiladona Caralho, o Bial capotou o mouse ali Caralho, brigando pelo TV Ter lugar é f*** Caralho, aquele músico mesmo Caralho, aquele músico mesmo Caralho, verei nossos pontos Da hora, pronto, agora não é que joga pra casete Sapua, manha Cara, o Gabriel ta ganhando Tem que ganhar uma, mano? É, ta certo Aí aqui vai até chegar no finalzinho Vai É, isso aqui tem uns mapinha Você pode selecionar, se você quiser jogar de novo A outra lá, você pode É que aqui é engraçado Não é que nem quando você joga com dois Com dois, você joga com computadores também Aqui você só deixa Quando tem mais um player, você só deixa jogar Eu acho que é porque qual é player Multiprocessant, né? Fica muita coisa pra processar, né? É É, você tá vendo que é um navio, né? O navio da vez É uns viates, né? Os navios, né? Ai, droga, mano Ai, droga, mano Pode ir pra mesa, cara Pô, mano, nem comendo Tá batendo bem no jogo É porque vem no navio, cara Tá nas mesas de jantar Ah, não, você entra aí, você ganha poder extra Ah, é? É, não é tão ruim, não Só que eu acho que demora um pouquinho mais Não, agora Ah, não tô com certeza Não, agora Fica tomando, hein? Ah, não tô com certeza Ah, ela tá chorando mesmo, né? Ele tá em terceiro Que lugar é essa? Aí Ah, toma da boa Não, toma da boa Não, toma da boa Não, toma da boa Terceiro Ah, você tá tomando Ah Ah Batir Batir Ah 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 Eu não aceito isso Ah, meu amigo, você tá mexendo com um problema Não, ai, cara Cê tá mexendo com um problema Ah Ah A mesma merda Que tu chegou, né? Ah Olha, tem uma vítima aqui na minha frente Ah Caraca, eu posso ir no mar Tu vai andando no contrário Rouba a bolada dele, jogue na cara nisso Ah Ah Não, vocês perceberam o pai andando ao contrário? AAAAAAAH! Sai fora, você não vai... Vai embora! Não, mano! Oh! Olha quem vai se ferrar, velho! Você viu o casquiaço? Olha o que? Desgraça! É o pai, velho! É o pai! Pô, tem o terceiro, cara! Vai só bater, velho! Vai só bater, velho! Bate que ela não diga, meu caro! Meu, é da hora essa criança aqui! É porque o pai não manja dos drifts, cara! Oh, droga! Meu jogo pra frente! Nossa! Passou assim, velho! Sou casado! Boa! Rafa mais! Esse cara que eu não vi aqui, não tem nem como usar! Vai, pega! Pega! Caralho! Ah, droga! Não consegui pegar o futebol! Pega um futebol! Oh, droga! Errei um futebol! Se pegar bater, eu passei ele, cara! Olha uns cachos com grandões pra errar você! Ai, meu Deus! Um cacho que é grande! Ah! Um presentinho pra vocês aí! Toma mais presente aí! Ah, velho! Que isso! Mais presentinho! Ah, meu Deus! Passei! Vai tacar o casco! Passei! Sai daí, Fábio! Ganhei! Oh, não! Vai da Isoca! Segundo! Vai da Isoca! Cheguei em primeiro! No final, velho! A porra do casca azul, mano! Como é que aquela desgraça foi de Ulisse? Ele não estava... Ai, gente! A linha de chegada! Onde é? O pai! Vocês sabiam que é eu e o Fabio Ney tentando ganhar um do outro! É o terceiro, quarto lugar, tá desfrutando! Ó, meu! Não! O Fabio Ney ficou... Em segunda, né? Em segunda, pô! Ele ficou bom agora! É... Cara! O pai ali, como... É... Andando ao contrário a fase, pô! Puxa! A tela aí é... É difícil, cara! Não vai aparecer! Não vai aparecer! Mas tá vendo, né? É um tempo bem minúsculo ali, cê é ver, pá! Mas você tá aqui negado, né? É! É! É do Wario! Isso! Só que é o A Luigi aqui, não é o Wario? É! É o A Luigi aí, mandou ele agora! Aí! Tá vendo? A Luigi Kart! Essa tela aqui eu gosto pra caramba, velho! Uuuu! 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 Cortar aqui, caminho... Poxa! Agora explica! Ah não, mano! Ali... Ali tem um... Ali tem um... Ali tem um... Ah, não! Ah, não! Ah, meu Deus! Isso aqui ficou bom, mano! Toma! Ai, meu Deus! Toma! Ah, velho! É o ruim que você estiver na aurora da explosão aí! É! É, cara! Uma explosão nuclear! Sai daí, Toma! Sai! Ah, o pesadão foi... Não tá jogando, velho! É o raio! É o raio, né, zoca! Deixa todo mundo pequeno! O 64 você não tem isso, né? De perder! É! Por isso você não pode guardar, economizar! Toma! Ai! Toma! Sai daí! Sai daí! Sai! Sai do meu! Toma! Ah! Cheguei o miralo pra fora, velho! Toma! Você tem... Peguei ele, cara! Ah! Pegou ali, mas eu pego pro dedo! Não é, cara! Não é, cara! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Seguiu, Toma! Ah, é! Toma! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Seguiu, Toma! Aí eu pego a estrela! Toma! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu tô do lado dele! Ah, velho! Toma! Oh, droga! Toma! Toma! Toma aí, ó! Toma aí! Ah, velho! Caralho! Cheguei na cara dele! Ah, meu Deus! Sai daí, Vão! Ah! Pai de lá! Pai de lá! Sai! Pai de lá! Pai de lá! Ah, meu Deus! Não, eu tô usando o Juliano! Sai! Ai, meu Deus! Ai, nossa! Deu uma P.C. na mão aqui! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não, pegou, velho! Ah, meu Deus! Quebrou! Quebrou! Que foda, né, velho? Uau! Sai! Mas, meu Deus! Não, 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 não! Ai, desgraça! Pô, velho! Ah, porra! Assim é a paixa! Pera aí! Pera aí! Ei, meu Deus! Ou! Centra! O nome dele é Ele. Ou! O nome dele é Ele. Ele mata pra caramba. Ele mata os outros. Não, velho! Vem, vem, vem! Toma! Ah, não! Uma pitona, cara! Ah, não! Essa pitona aí... Não! Um pedido! Não, gente! Não vai ganha! Não! Sai! Não! O cara na minha cabeça. Acertei no final, mas não ganhei. Pai, você vai conseguir. Uma coisa que eu vi que o pai não pegou foi o Drift. Aí tem vezes que ele bate e nos canta é pra virar. Pai, aqui em 50 você quase não precisa usar. Vocês querem que eu mude assim, hidrada? Ou termina mais o hotel? Esse negócio é infinito, não chega em lugar nenhum não. Acabou, acabou o custo. Vocês querem colocar no 100? 6 cilindradas? Acabou, não ganha troféu, não ganha nada? É isso que eu consigo ver. É, tem 4 players. Em 4 players não acontece isso. Tipo, você joga livre. Ah, então beleza. Eu vou ficando por aqui. Falou, queria um troféu, sem troféu, não vale nada. Não quero tomar café então. Você vai abandonar, cara. Mas aí vai ficar um jogo aqui. Não, mas agora você termina, hein, cara. É o loop infinito? Não, não, não. Mano, tem que... tem que... tem que ir ao, cara! Não, não tem final, cara. 150 agora? 150 cilindrada? Não, tem que ter final, mano. Tem que ter final no vídeo. Você não tá entendendo. Eu não posso ficar fazendo um vídeo aí de uma hora pra colocar no YouTube. Não, cara. Você tem que sofrer nas 150. Tem que sofrer, sofrer. Cara, 30 minutos. Aí, meu. Acabou, acabou. Falou. Até o próximo vídeo. Duas horas, meu. Duas horas, caramba, cara. Duas horas, mano. Cancela aí, cara. Corta aí o vídeo. Não, então você... Corta o vídeo. Vocês podem continuar jogando, mas corta o vídeo. Caramba, vai querer parar, mano. Vem uma 150. Não pode fazer vídeo gigante desse jeito, cara. Dá muito trabalho pra colocar no ar. Não, moço. Dá sim. Pode tá quase chorando aqui de armo. Pode tá chorando pra matar nós aqui. Não, cara. A 150 que é o ápice, cara. Vai, vai, vai. Põe a 150, por favor. Você demônio. Volta aí, Alex. Eu não preciso... Vai logo, demônio. Não, é do quanto seleciona. Você desperta a bolinha, ó. Pra cancelar. Aí, pronto. Tem que cancelar ainda. 150, aí. Você tá fudido, cara. Agora você tem que usar muito Drift. Que eu tô fudido, cara. É, o pai não aprendeu o negócio de usar Drift. Não, aí você enferrar aí. É verdade. Não tem que usar. Não sabe nada, gente. Não tem que usar nada a ver aqui. Olha aí, Neizoca. Ô, Neizoca. Essa plantona e essa... O fantasma nós liberou. Giovanna. E esse carro também. Esse aqui pode não confundir meus telespectadores. Aí, ó. Startup. Se bem que sempre o quarto lugar é só o Ney, que é eu. Ó, Neizoca. Lapa de gelo pra lascar tudo. Ó, conseguiu pegar. Deu um... Esse fantasma pode me dar a vida. Cara, acho que ele tem o poder de roubar o poder dos outros, cara. Parece que ele correu ali, cara. É, ele é pesadão. Ele é pesado. Ele é do grupo dos pesados, Ney. Que nem eu. Ih! Ai, meu Deus. Ah, voltou. Que bom, cara. Perdeu. Cagou. Pesado. Mas essa porra tá gravando, mano. É, tá em 150. Ficou difícil agora. Olha lá, meu povo. Descorreu, mano. É porque... Oh, Neizoca. Lembra do carrinho bala? Lembro. Olha ele aí, ó. Olha aí, ó. Tô no teclado. Da hora. Como diz o BRKEC Edu, produção anal aqui... É, não... Não dá, não dá, não dá. Tá, velho. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tá, velho. o 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